Purificar o Subaé Os riscos que correm essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Jurada Rainha Senhora Amparo do Sérgio Mirim Rosário dos filhos da Aquária Os rios que desagam em mim Na sede primária Os riscos que correm essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? Jurada Rainha Senhora Amparo do Sérgio Mirim Rosário dos filhos da Aquária Os rios que desagam em mim Na sede primária Os riscos que correm essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar o Subaé Mandar os malditos embora Dona d'água doce, quem é? 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 Dona d'água doce Senhora Amparo do Sérgio Mirim Rosário dos filhos da Aquária Dos rios que desagam em mim Na sede primária Os riscos que correm essa gente morena O horror de um progresso vazio Matando os mariscos, os peixes do rio Enchendo meu canto de raiva e de pena Purificar os subaés Dar os malditos embora Não é pego a doce, quem quer? Toda a rainha, a senhora